O cego de Jericó, ele estava assim, ele estava assim O cego de Jericó, ele estava assim, ele estava assim O cego de Jericó, ele estava assim, ele estava assim O cego de Jericó, ele estava assim, ele estava assim Quando ele encontrou Jesus, ele saiu assim, ele saiu assim Ele saiu assim Ele saiu assim Ele saiu assim Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo 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 Eu tô vendo A igreja fica em pé, dá o glória e senta Ó, sonoplasta Sonoplasta Eu falei, não escutaram não Porque o instrumento tá mais alto Ó, isso Pode sentar, meu irmão Foi ficar em pé, dá o glória e sentar Porque vocês não escutaram, tá mais alto Baixinho Ó, o coxo na porta do tempo Pedi assim, pedi assim O coxo na porta do tempo Pedi assim, pedi assim Mas com o nome de Jesus Ele entrou assim 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 Tô curado, tô curado, tô curado Eu tô, eu tô curado Quem crê que Jesus cura Levanta a mão e dá glória a Deus aí Olha a terceira estrofe, ó O paralítico de Bethesda Ele tava assim, ó O paralítico de Bethesda Ninguém me ajuda Outros entram no tanque primeiro do que eu Trinta e oito anos, irmão Tá lá, espera na vitória Quando ele encontrou Jesus Ele saiu assim 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 Tô andando, tô andando Tô andando, tô andando Eu tô Alguém disse Moço Hoje é sábado E pela lei Não pode andar com essa cama nas costas, não Ele disse Aquele que me curou Ele disse Levanta Pega o teu leito E anda Olha aí Você chegou aqui Chegou assim, ó Você chegou aqui, ó Chegou aqui hoje assim Igual a minha Igual o pastor Lucas Lima Ó Lisinho, irmão Ó Você chegou hoje aqui assim, ó Ó, ó Mas você encontrou Jesus Vai sair assim 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 Com vitória, 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 vitória Quem crê na vitória Levanta a mão e dá glória a Deus aí Vai sair assim Vai sair assim Abertura